Música Esse senhor e aquele menino na moto, nós visualizamos, mandamos impostar e foi feito na revista. Com eles foram localizadas essas armas, essas munições, né, algumas pedras, muitas pedras e esses valores aqui, ó, alguns valores de dívidas, certo? Eu saí lá da minha casa, fui lá na casa do meu pai, certo? Na rua 16, meu pai é deficiente, aí eu voltei, porque ele estava deitado. Quando eu venho passando lá perto do campo de futebol, eu encontrei quem ele lhe disse, que vende futebol, certo? Aí eu peguei, peguei, e ele disse assim, é, rapaz, me leve. Quando eu estava jogando bola, ele chamou, se não fosse, me ameaçava. Ele falou assim, ó, se tu não for, eu te mato. Aí eu fui. Então a arma era dele, ele botou em ti? Fui. Vocês iam fazer uma parada? Não. Não sabia nem quem ia fazer. E essa droga, vocês iam vender a onda? Não, é, não sei nem o que é isso, não. O senhor não falou, e a cara que você ia vender a onda? A droga é dele, não sei nem o que ia querer fazer. O senhor ia vender pra quem? Não, eu sei não, o senhor não sabe quem é dele. Abordamos, e com ele foi encontrado esse revolver Taurus K-38 com 13 munições intactas, 122 reais em dinheiro, 30 pedras de fraco. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri